Se você procura ter maior domínio sobre um computador ou até mesmo começar a aprender sobre esta importante ferramenta do nosso dia a dia, a CNI tem um curso feito especialmente para você. Matriculando-se no curso de informática gerencial, você aprenderá não só a usar o mouse e o teclado da melhor maneira possível, como também estará apto a utilizar os principais sistemas operacionais do mundo, como Linux e Windows. Aprenderá também ferramentas importantíssimas utilizadas por grandes empresas, o Microsoft Office Excel, o Microsoft Office Word e o Microsoft Office PowerPoint. Concluindo o seu curso, você estará apto a entrar no mercado de trabalho com um currículo muito mais completo e a segurança que só a CNI oferece de ser um grande profissional de sucesso. O que está esperando? Mas inclui-se agora!